Aia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Mas que bom dia é esse, sempre chique e elegante Tá de cordão de ouro, pingente de diamante Várias peças de time, várias camisadas, ócleo E no pé é um Puma Disque, Adidas ou Nike Shots Nós também portamos eco, Rolls, TAB, Combre e Fit De um jeito atraente, que deixa as gata feliz Oh, nós vindo de Lacoste, nós vindo de Blooksfield Nosso bonde é milionário, caralho, nós porto o kit Que seja onde for, nosso bonde é VIP, camarote reservado Vários é de Bull com isso Fitinha nós tem de monte, só com as top de Elite E no final do baile, mano, digo pra vocês É rolê de Onet, Mi 100 e R6 Tem R1, tem Fireblade E Kawasaki, ninja, nós passa e tira de giro Atiçando com as novinha De Corolla ou estilo Fé que trajetivo Capitiva, fera cruz, nós faz as gata enlouquecer Mas se elas quer fechar com nós Tem que fazer um só papel É sucessagem Pra dentro do motel Da nada eu te falo Vou te deixar maluca Em todas posições No estilo Kama Sutro Objetivo é um só Vou ter que te falar Só tô te dando o lance E depois vou te abandonar Se eu tô de carro é lá, me quer Se eu tô de moto é lá, me quer Cheio de milhões no bolso Comendo várias mulheres Se eu tô de carro é lá, me quer Se eu tô de moto é lá, me quer Cheio de milhões no bolso Comendo várias mulheres Se eu tô de carro é lá, me quer Se eu tô de moto é lá, me quer Cheio de milhões no bolso Comendo várias mulheres Se eu tô de carro é lá, me quer Se eu tô de moto é lá, me quer Cheio de milhões no bolso Comendo várias mulheres DJ Ruivo El Fenômeno, o terror dos modinhas.